Não encosta por favor, vai embora da minha vida A brincadeira acabou, tô fazendo a despedida Foi você que me tratou como um palhaço Achando que eu era otário, de carinho nesse amor falso E vai, não quero mais você, não quero mais sofrer Eu não vou mais me envolver, e vai Não quero mais você, não quero mais te ver Meu amor nunca mais vai ser seu Não encosta por favor, vai embora da minha vida A brincadeira acabou, tô fazendo a despedida Foi você que me tratou como um palhaço Achando que eu era otário, de carinho nesse amor falso E vai, não quero mais você, não quero mais sofrer Eu não vou mais me envolver, e vai Não quero mais você, não quero mais te ver Meu amor nunca mais vai ter, e vai Não quero mais você, não quero mais sofrer Eu não vou mais me envolver, e vai Não quero mais você, não quero mais te ver Meu amor nunca mais vai ser seu Oh 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 Obrigado.